Fala torcida Alviverde, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal galera, vou trazer as últimas informações do Palmeiras, vou falar galera que o Red Bull Brasil aí junto com o Bragantino, tá interessado em 3 jogadores do Palmeiras aí para 2020, eles estão liderando a Série B do Campeonato Brasileiro, vou falar também sobre o jogo que vai acontecer nesse domingo, Havaí-Palmeiras pelo Brasileirão, e vou falar que o Grêmio tá interessado na contratação de um jogador do Palmeiras, então fiquem até o final do vídeo pra entenderem todas as notícias, se for novo se inscreva no canal e ative as notificações pra receber todas as novidades do Palmeiras galera, e também não esqueça de deixar o seu like no vídeo, então já esmurra o like no começo do vídeo pra dar aquela moral pra gente aqui do canal Papagaio News, galera, convido vocês também a assistirem os outros vídeos que eu fiz aqui do canal, vou deixar um card aqui em cima com as novidades do Palmeiras, é só clicar e assistir, beleza? Agora sem muita enrolação, vamos para as notícias. Família, o próximo jogo do Palmeiras vai ser contra o Havaí fora de casa, o jogo vai ser neste domingo lá na ressacada, às 18h, então já deixa na sua agenda aí pra você poder acompanhar o nosso Palmeiras, vai ser transmitido pelo Premier galera. Então se você tiver Premier na sua casa, vamos acompanhar o Palmeiras, vamos ver como que vai ser o desempenho do Palmeiras aí contra o Havaí que tá na zona do rebaixamento, E se você não tiver Premier na sua casa galera, chame a rapaziada do IPTV que tá aparecendo aqui embaixo, você só precisa ter uma internet aí de 10 megas pra poder assistir, e se falar que veio do Papagaio News vai ganhar desconto, você pode assistir na sua Smart TV, no celular, tablet, notebook e computador. Então não perca tempo e chame a rapaziada do IPTV aí pra poder assistir o jogo do Palmeiras e assistir todos os canais aí disponível no seu celular, como eu disse, ou tablet ou Smart TV, beleza? Uma provável escalação para o jogo é Everton no gol, Jean na lateral direita, Luan e Vitor Hugo na zaga, Diogo Barbosa na lateral esquerda, no meio campo Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima galera, o Mano Menezes deve dar uma oportunidade aí para o Lucas Lima, e no ataque Dudu, Carlos Eduardo e Davison. Essa é uma provável escalação, até porque o Mano Menezes utilizou o Lucas Lima e o Carlos Eduardo no time principal aí no treinamento, então vamos ver como que vai ser o desempenho contra o Havaí, mas galera, deixa seu palpite aqui embaixo nos comentários, quanto que você acha aí que vai ser o jogo entre Havaí e Palmeiras? Meu palpite é 2x0 Palmeiras, gols de Dudu e Vitor Hugo, então deixa seu palpite aqui embaixo nos comentários, beleza? Família, o Red Bull Brasil junto com o Bragantino vem com tudo no mercado para montar um elenco forte para 2020, o Bragantino é líder da Série B aí, e parece que o clube vai ter um investimento de 200 milhões de reais para 2020 galera, segundo algumas informações eles estão interessados em 3 jogadores do Palmeiras, o atacante Carlos Eduardo, o meio atacante Johan e o zagueiro Antônio Carlos, e as possibilidades aí do negócio dar certo é muito grande galera. E junto com o RB Brasil galera, mais dois clubes estão interessados na contratação aí do atacante Carlos Eduardo, que é o Vasco e o Botafogo, porém o Vasco e o Botafogo quer a contratação do Carlos Eduardo por empréstimo, já o Red Bull Brasil quer comprar em definitivo o atacante do Palmeiras galera, e o Verdão não vai dificultar e deve liberar no melhor negócio possível aí o Carlos Eduardo. Tomara que o Palmeiras venha o mais rápido possível o Carlos Eduardo, porque não dá, ele já demonstrou que não tem futebol para permanecer no Palmeiras, e vamos torcer para o Red Bull Brasil aí, Bragantino, oferecer um bom dinheiro na contratação do Carlos Eduardo. Família, com mensagens contra Maurício Gagliotti e Alexandre Matos, muros do Palmeiras são pichados, mas e aí galera, você é contra ou você é a favor a esse tipo de protesto? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque os muros aí do Palmeiras novamente foram pichados, e o Palmeiras já mandou pintar os muros, mas deixa aí a sua opinião se você é a favor ou se você é contra a esse tipo de protesto. Galera, segundo algumas informações aí, vários veículos da imprensa gaúcha informaram que nos bastidores, o departamento de futebol do Grêmio analisa a contratação de um goleiro, e eles estão estudando a contratação do Jailson. O Jailson provavelmente não vai renovar com o Palmeiras, esse ano provavelmente será o último ano dele com a camisa do Verdão, e tomara que ele consiga aí um contrato com o Grêmio, para que ele possa encerrar sua carreira, porque ele já está aí beirando os 40 anos, então vamos desejar sorte para o Jailson, e se ele deseja continuar jogando futebol, que ele possa ir para um grande clube que é o Grêmio. Então boa sorte para o Jailson. Obrigado.